Fala aí galera, beleza? Bom, eu sou o Rogatório, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, obrigado, eu trago pra vocês o unboxing da minha manopla de câmbio, né? Que eu falei pra vocês aí em alguns vídeos que eu comprei pro Chevette, né? Esse aqui é mais um vídeo da série Unboxing Shopee, beleza? Se você não viu ainda a série, eu vou estar deixando o meu card aqui em cima, beleza? Aqui em cima vai estar o card de alguns outros vídeos de unboxing, beleza? E você pode conferir também a minha playlist de unboxing, né? Porque tem vários vídeos lá, beleza? Então, essa daqui é uma manopla de câmbio que eu comprei na Shopee, beleza? Ela é da marca TAME, que eu comprei pela loja TAME SZ BR, beleza? É a loja oficial. E cara, é uma manopla de R$50, beleza? Que eu achei interessante, achei ela bonita, elegante. Eu até não sei porque eu comprei ela, tipo, porque ela não combina com nada no carro, entendeu? Quando eu fazer unboxing vocês vão ver, né? Vocês já viram pela Thumb, né? Mas enfim, né, gurizada? É uma manopla que eu achei ela bem interessante. Peço desculpas aí pra vocês a minha voz, tá? Eu tô um pouco gripado, mas isso não vai interferir em nada no vídeo, beleza? Então, vamos partir aqui para o unboxing, beleza? Então, se você não viu ainda, né? Eu tenho um vídeo do unboxing desta faca Karamity, beleza? Eu comprei ela por R$30,00 também na Shopee. Então, eu também vou estar deixando um link aqui no card, se vocês quiserem clicar aí pra ver, beleza? É uma faca muito boa, em qual o único objetivo dela é rasgar os plásticos, né? Das embalagens, beleza? Não tem nenhum outro objetivo. Então, vamos lá, né, gurizada? Eu paguei R$48,00 nesta manopla de câmbio, beleza? Ela é uma manopla de câmbio universal. Ela tem três arruelas, né? Três porcas, como podemos dizer assim, que vai embaixo dela, né? Com as variações de tamanho de 8mm, 10mm e 12mm, beleza? Então, se o câmbio de vocês tiver uma dessas medidas aí, né? Vocês vão conseguir encaixar a manopla, beleza? Depois eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai ficar lá no carro, beleza? Então, vamos estar abrindo ela aqui. É uma caixinha bem simples, não vem nada demais, né? Uma caixinha bem simples, que diz aqui Made in China, beleza? É básico, né, gurizada? Então, vamos lá, gurizada. Vamos tirar da caixa aqui. Ela é bem pequenininha, né? Eu achei ela... Acho que ela vai ser pesada um pouquinho, mano. E era exatamente isso que eu queria, né? Porque ela é em alumínio, beleza? Então, aqui está a manopla de câmbio. E aqui, né, tão... Tá aquela parte ali embaixo, né? Que eu falei pra vocês, né? Com as medidas, né? O menor é 8mm, o intermediário é 10mm e o outro é 12mm, beleza? Então, aqui que vem, né, num saquinho, os adaptadores, beleza? Deixa eu tirar a faca aqui, que já vamos mais usar. Beleza, né, gurizada? Tirei todos esses lixos daqui. Vou deixar só aqui no cantinho, né? Esse coisinho aqui pra vocês saberem que é uma parte importante que vem, beleza? Vocês vão estar tirando ela desse plastiquinho aqui, beleza? Ela é embalada nesse plástico pra ela não arranhar e tal. Ela vem com outro plástico dentro, que vocês já conseguem ver a coloração dela. Mano, muito bonita, velho. Muito bonita. Bonita é, mano. Não vou mentir. Ela é muito pequenininha, mano. Cara, ela cabe dentro da minha mão aqui, ó, velho. Fechadinha, né, mano? Pra quem não sabe, né, a manopla do Chevette, que eu tô usando atualmente, né, é a manopla original, né? Então, a pegada é totalmente diferente, né, mano? É uma pegada, é uma borracha, né? Ela é muito maior. Ela é pequena e na parte de cima ela aumenta o diâmetro. Eu vou estar deixando uma foto pra vocês aqui em cima, beleza? Pra vocês verem aí qual que é a manopla oficial, né? A manopla atual que eu tenho no meu carro. É, cara, olha isso, velho. Olha essa cor em fade. Aí vocês podem ver aqui, ó, deixa eu botar mais perto da câmera aqui, ó, que ela fica, né, manchas do dedo, ó, beleza? Ela fica mancha do dedo porque ela é, é um tipo um alumínio, né, que, que fica essas manchas, beleza? Mas, cara, perfeita, velho. Aqui vocês podem ver, ó, a numeração, né, das marchas, ó. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco e ré, né? Exatamente como é o Chevette, beleza? É, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem vários, vários modelos dessas manoplas, né, com as variações aqui, né, do câmbio, né? Tem, tem carro que a ré é aqui do lado da primeira, beleza? Tem carro que a ré é do lado da quinta aqui, então vão ter várias, é, variações aí, beleza? E vocês vão encontrar tudo aí, se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar, beleza? É, eu não vou estar deixando o link dela na descrição aqui, beleza? Eu vou estar deixando o nome dela, porque deixar link é um negócio que, tipo assim, eu tenho que ficar o tempo inteiro atualizando, porque eles trocam o link e tudo mais, é, o preço varia, então o valor também é outra coisa que eu não costumo falar, eu digo que é cinquenta reais, né? Eu não vou dizer exatamente, porque varia muito de acordo com o dólar, beleza? Mas essa aqui é a manopla, mano, ela é bem pequenininha, beleza? Bem pequenininha mesmo, acho que vai dar uma pegada bem, bem esportiva pro carro, né, mano? Porque o carro, eu acho que ele tem uma manopla muito grande, é, que meio que atrapalha um pouco, sabe, mano, na hora de, de, de conduzir. Deixa eu clicar aqui, a cabelo não focou. Mas enfim, né, gurizada, essa daqui é a manopla, beleza? Vou estar deixando aqui, ela é um pouquinho pesada, sim. É, eu vou pegar um desses, é, um desses ajustes aqui, ó. E vamos colocar pra ver, ó, ele vai bem certinho aqui dentro e você rosqueia, beleza? Vamos rosquear aqui, bem direitinho. Ah, é, você rosqueia, ele vai rosquear até um pedaço. Ah, ele rosqueia até o final. Hum, ele, tipo, meio que tem uma rosca infinita. É, meio ruimzinho pra tirar só essa rosca infinita, né? Mas enfim, basicamente você vê o tamanho do seu câmbio aí e coloca, né, essa, essa, essa partezinha, né? Então primeiro, o que você vai fazer? Você vai medir isso aqui, tá? Essa, essa pontinha aqui, ó, que você vai colocar, espera, focar, calma aí. Essa pontinha aqui que você vai colocar no seu câmbio, beleza? Então você coloca ela no câmbio. Essa daqui é a de 8mm, como vocês podem ver. Deixa eu pegar a outra aqui. Essa aqui é a de 10mm, beleza? Um pouquinho maior, ó, vou botar a D8 aqui do lado pra vocês verem, ó. Essa aqui é a D8, essa aqui é a D10. E eu vou tá pegando aqui a D12 pra vocês verem também, ó. Aí, ó, tá as três medidas, beleza? Então, 8mm, 10mm e 12mm, tá? Então, acredito eu que é quase universal, né, mano? Encaixa em praticamente qualquer carro, né? Desses que você, que é um encaixe simples, beleza? Que não é parafusado, não é encaixado, não é nada. É só rosqueado mesmo. Então acredito eu que encaixa em qualquer carro, beleza? Então agora vamos lá que eu vou tá mostrando pra vocês como que vai ficar o resultado no carro, beleza? Olha, gurizada, e pra quem tinha se perguntado, né, mano? Esse aqui, né, é o resultado de como ficou a manopla aqui no carro, né? Tem um pouquinho de luz aqui. Aí, ó, agora sim tá bom pra filmar. É, esse aqui é o resultado da manopla, né? Cara, ficou muito da hora, muito bom de engatar as marchas e tudo. Cara, ficou perfeito. Cara, eu gostei muito, né, do resultado. A pegada dela aqui, ó. É uma pegada, ó. É bem pequenininho, sabe? Cara, ficou muito da hora. Eu gostei bastante. Ela é muito bonita, como vocês podem ver, ó. Ela brilha bastante, tá ligado? É, cara, eu achei, eu gostei, cara. Eu achei da hora, sinceramente. Por 50 reais, né, eu gostei muito do resultado, beleza? Então, eu recomendaria vocês comprarem sim, né? Principalmente pelo preço dela, né, mano? Ela é muito bonita a construção dela. Ela é, tipo, em alumínio, sabe? É muito boa. Então eu recomendo sim vocês comprarem, beleza? Então essa daqui é a manopla, né, pra engatar aqui, ó. Fica tudo perfeitinho, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré, tá ligado? Muito da hora, velho, beleza? Então... É isso, né, gurizada? Agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês lá em cima, depois que eu chegar. Beleza? É isso aí. E bom, né, gurizada? Basicamente, isso foi o vídeo pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo da manopla, né? Mais um vídeo da série Unboxing Shopping aí pra vocês, né? Então é isso, gurizada. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Na descrição tem meu Insta, tá? Quem quiser me seguir lá, tirar alguma dúvida, perguntar, aqui nos comentários também. Podem mandar sugestões, dicas, pedido de vídeo, o que vocês quiserem, tá? Eu tô lendo todos os comentários e vou estar reagindo em todos eles, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí